Olá! O presidente Lula encerrou hoje visita a Itália e seguiu para a França para mais uma etapa da agenda internacional. Em Paris, entre outros encontros, ele tem reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com Dilma Rousseff, que preside um novo banco de desenvolvimento. Ainda hoje, Lula vai discursar no festival de música Power Our Planet e amanhã participa da cúpula sobre o novo pacto financeiro global. Antes de deixar a Itália, o presidente Lula falou com a imprensa e disse que a questão do hidrogênio verde, como matriz energética mundial, deve estar no centro das discussões sobre mudança do clima. Nós temos um potencial de energia eólica extraordinário, nós temos um potencial de energia solar extraordinário, nós agora estamos explorando hidrogênio verde em vários estados do Nordeste brasileiro, vários países do mundo estão fazendo parcerias com universidades brasileiras, com empresas brasileiras, na perspectiva da gente colocar o hidrogênio verde na matriz energética, sabe, no mundo a partir dessa próxima década. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, falou hoje na chegada ao Palácio do Planalto sobre a aprovação de Cristiano Zanin para o STF e também da aprovação do novo regime fiscal, que abre caminho para a votação da reforma tributária. Duas boas vitórias no Congresso Nacional, a aprovação do doutor Zanin para o Supremo Tribunal Federal e depois a aprovação também do novo regime fiscal, que agora volta à Câmara Federal, porque teve alterações, mas votações importantes e estamos confiantes de que a próxima discussão e votação será a reforma tributária, essencial para a eficiência econômica e a competitividade. Termina hoje o prazo de inscrição para o SISU. De acordo com o balanço do Ministério da Educação, mais de 172 mil candidatos se inscreveram no processo seletivo. As inscrições para o SISU são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet no portal Acesso Único. O resultado será divulgado no dia 27 de junho. A Receita Federal abre amanhã, a partir das 10 horas, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023 para a consulta. Serão contemplados cerca de 5 milhões e 100 mil contribuintes. O valor total é de 7 bilhões e meio de reais. O pagamento da restituição está previsto para o dia 30 desse mês. Para saber se a restituição está disponível, é só acessar a página da Receita Federal. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.